Seja bem-vindo! Neste vídeo abordaremos os alimentos mais adequados para consumir em casos de próstata aumentada. Alguns alimentos discutidos aqui mostraram-se eficazes na redução dos sintomas associados à próstata aumentada, enquanto outros demonstraram diminuir as chances de desenvolver esse problema desde o início. Além disso, alguns alimentos também exibiram benefícios na redução do risco de câncer de próstata. Dessa forma, será apresentado cada alimento detalhadamente, destacando seu impacto na saúde da próstata. Começando com a categoria de frutas ricas em licopeno, estas são conhecidas por reduzir o tamanho da próstata e diminuir as chances de aumento e câncer de próstata. Exemplos incluem tomates, melancia, toranja, mamão e damascos. Outro grupo relevante são os peixes e óleo de peixe, particularmente ácidos graxos ômega 3. Embora a relação entre o consumo de peixe e o óleo de peixe e a redução do risco de câncer seja controversa, esses alimentos têm demonstrado benefícios para outros problemas de saúde. Peixes como salmão e cavala são boas fontes de ácidos graxos ômega 3. As frutas cítricas, ricas em vitamina C, também desempenham um papel importante na saúde da próstata, com estudos associando sua ingestão à redução do risco de câncer de próstata. Laranjas, limões e toranjas são boas fontes de vitamina C. Nozes contendo zinco, como castanha de caju, amendoim e amêndoas, são benéficas, pois a próstata contém naturalmente altos níveis de zinco, cuja ingestão está associada à redução do risco de câncer de próstata. Castanhas do Brasil são destacadas devido ao seu alto teor de selênio, que também está associado a um menor risco de câncer de próstata. A vitamina D, encontrada em peixes como salmão e através de suplementos, é crucial para a saúde da próstata. Além disso, alimentos ricos em beta-citosterol, como óleo de canola, abacate, pistache e chocolate amargo, são indicados para melhorar o fluxo de urina na hiperplasia prostática benigna. Finalmente, os vegetais álion, como alho e cebola, foram associados à redução do risco de próstata aumentada. Consumir esses alimentos pode ser benéfico para manter a saúde da próstata. É importante notar que este resumo se concentra em alimentos benéficos. Agradeço por assistir, deixe seu like, comente e espero vê-lo na próxima vez.